Feirinha da Tiers, 25, 30 e essa que é toda botoada, 35 e essa aqui rosa, igual 30 Essas daqui também, manga curta 25, manga longa 30, tudo plus size né? Tudo plus size, vista dos 50 aos 56 É essa parte a sua, ali não né? Essa não, essa é outra Olha as cores, só cores modernas dessas blusas, olha como que fica Essa é 25 que você falou? 25, essa aí, 25, viste muito bem, bonita Lindas, olha que lindas Tem até o tablet aqui com a modelo pra gente ver Olha as cores Mas aqui no manequim dá pra ver que ela é longa né? Olha que linda é essa Tá, tá muito linda Tá tudo lindo aqui, as cores são maravilhosas E o preço é xadrez E o preço tá bom também, muito bom Telefone pra contato, envios, é esse daqui Isabel Esse aqui Agora o endereço é aqui Mas esse telefone aqui vocês descartam Deixa eu focar só no endereço, peraí Aqui o endereço Instagram Esse telefone não é hein gente TT underline bodas underline bell Telefone valendo é esse Homem Essa é 25 né? 25 E olha gente, olha o viscolaícra bem legal Tem várias cores lisas também, amiga Várias cores lisas né? Café e um bolo Não tem mais Só porque Isso Também Pode Só parece azul agora Ah, mudou Eu acho lindo blusão assim com leg e shorts jeans Café com leite Ó, amarela Que linda Eu conheço essa modelo Ela faz por uma loja Que eu conheço Que eu sou parceira Olha essa cor que linda Bom gente, é isso aí tá? Feirinha da Tiers Façam seus pedidos Beijos Até o próximo É, é O shopping total ali Aqui